Encontros com Saint Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Saint Germain. Ofrecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que é a luz desta terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Estamos aí iniciando o mês de fevereiro. Celebramos o Iemanjá ontem, a grande rainha do mar, a grande deusa, num dos aspectos da divindade feminina, na luz do amor incondicional. E estamos sempre nessa égide, nessa egrégora de celebrar a vida e comungar os preceitos maiores de todos os seres de luz. É verdade. E hoje nós vamos começar o nosso programa, como sempre, lembrando as passagens e a sabedoria e orientação do mestre Paramahansa Yogananda, que trouxe o yoga de lado oriente para o ocidente. E nós continuamos as mensagens sobre a coragem. E hoje o mestre nos fala o seguinte, a ausência de medo significa a fé em Deus, fé na sua proteção, na sua justiça, na sua sabedoria, na sua misericórdia, no seu amor e na sua unipresença. Para alcançar a autorealização, o homem tem que estar livre de todos os medos. Amém, que lindo, né? Adorei, adorei muito. Será que eu posso fechar essa porta aqui? Acho que tá ruim o som, eu acho. Não? Tá bom? Eu tô ouvindo o eco aqui, você não tá ouvindo? Desculpa, mas... Mahatma Gandhi... Ele sempre nos traz palavras a respeito da não violência. Ele nos diz hoje, através da sua sabedoria. Face da injustiça e a diversidade da vida, calma. 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 Ótimo, adorei. Calma. Em face da injustiça, ficaria melhor, e a diversidade da vida, calma. Pois é. Nós estamos na vigésima temporada de não violência, que começou no dia 30 de janeiro, vai até 4 de abril de 2018. No dia 30 de janeiro, celebrou-se 70 anos da passagem de Mahatma Gandhi, e no próximo dia 4 de abril, celebra-se 50 anos da passagem de Dr. Martin Luther King. Grandes ativistas da paz, a Pax faz parte desse grande movimento mundial, através de mensagens positivas, palavras, preces e orações. Então, são 64 dias de vigília, em sintonia com a não violência, e a transformação e a transmutação da guerra, para que nós possamos viver a paz realmente. E os nossos irmãos índios norte-americanos, através das suas frases, dos seus provérbios, da vossa sabedoria, nos traz um pensamento bastante interessante no dia de hoje. Eles nos dizem o seguinte, aqueles que se deitam com cães, se levantam com pulgas. Bom, sem comentário, né? Nem todos os cães têm pulga, não é verdade? É verdade. Você vai reformular, e que tribo é essa? Se eles não estão dando um remedinho direito. Eu vou defender aqui os cães até o último minuto. Blackfoot, a tribo Blackfoot. Oh, Blackfoot, yes. Então, eu tenho a impressão que aqui ela está em sentido figurado. Claro, lógico. Ele não fala dos cães, dos nossos animais. Eles estão falando de seres humanos, aqueles que se portam, não como irmãos, né? Que se portam através dos seus desvios de caráter. Claro, claro. Que não escolhem o caminho do bem. Lógico. Nem o caminho do amor, nem o caminho da luz. Tá certo. Ok, muito bom. Bom, vamos à programação da Pax nessa semana? A gente vai estar esperando vocês lá com muito amor. Lembrando que a Pax tem novo horário de funcionamento, de quarta a sábado, das 10 da manhã, às 5 horas da tarde. Mais informações no nosso site, pax.org.br. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos às 10 horas da manhã, uma aula gratuita de Tai Chi Chuan, com o nosso professor José Paulo Santos. Ele é uma pessoa super especial, está com a gente há mais de 20 anos. Ele faz quick massage, faz reflexologia, shiatsu, várias práticas de artes marciais. E ele vai estar ministrando essa aula para quem quiser aprender o Tai Chi Gong Chi. São outras técnicas, novidades, para que você possa estar nesta sintonia. Logo em seguida, tem a energização, círculo de luz, preces e comunicas pela paz, novena para curar relacionamentos e para prosperidade. Tudo isso é entrada franca, se eleva um quilo de alimento. Às 15 horas, meditação e mantra, Om Manipadme Hum, nas bênçãos da bem-amada mãe Kuan Yin, para a paz planetária, com canalização e bênção da mãe Kuan Yin, comigo. E com a nossa querida Sloane Lacerda, também é um quilo de alimento. E nós temos os nossos profissionais que vão estar atendendo. A Débora Guimarães, em litoterapia. Teremos a mesa radiônica, a pometria terapêutica com o Djalma Oliveira. Teremos ainda a energia do Tai Chi Chuan, mesmo com o professor José Paulo. E yoga com o professor Felipe Núcio Júnior. Na quinta-feira, nós teremos às 10 da manhã, a meditação com o Duzelos dos Mestres Ascensionados, com o Paulo César. Em seguida, o grupo de bioenergia, com a Cláudia Morgado. Na parte da tarde, a 1 da tarde, tem a energização. Depois, a meditação da flor de lótus, o poder da oração. Mãe Maria e o amor e preces e comunicas pela paz. E às 15 horas, toda quinta-feira, é a meditação pela paz e cura na terra, a base do trabalho da Pax, há 37 anos. E na quinta-feira, teremos também vários profissionais atendendo lá com a gente. Teremos a irradiação do toque quântico, com a Andréia Azevedo. E teremos outros profissionais, a Dina Augusto, com as massagens. Ela é excelente profissional, está com a gente também há bastante tempo. A Cláudia Morgado, que faz vários atendimentos diferenciados, enfim. E na sexta-feira, nós teremos às 10 da manhã, a Poneurritmia, que é a dança sagrada meditativa. Em seguida, tem o Yoga do Riso, tem a energização. E na parte da tarde, nós teremos a cura prânica individual, com o Márcio Tavares. O Márcio Tavares é uma pessoa muito especial. Ele faz gratuitamente essa aplicação de cura prânica individual, é um quilo de alimento. E ele está com a gente também há muito, muito tempo, desde o início das energias, do nosso processo aí de transformação e de meditação pela paz e cura na terra. E na próxima, nessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro, eu convoco você, eu não convido você, eu convoco, está com a gente na Pax. A partir das 14 horas, depois das 15 horas, nós teremos uma vivência gratuita de autocura, é um quilo de alimento. Celebrando a Nossa Senhora de Lourdes, que vai ser no próximo dia 11 de fevereiro, com o nosso amigo americano que mora lá na Holanda, o Joseph Houser. O Joseph Houser está chegando no Brasil nessa semana, vai estar com a gente durante um mês, compartilhando a sua luz, a sua força, o seu expertise. Ele é engenheiro de formação, ele presta consultoria para várias empresas, mora na Europa e ele atua na área da espiritualidade por missão espiritual. Ele não vive disso, mas já está, graças a Deus, quase tudo cheio, todos os atendimentos que ele faz. Mas vai lá nesse dia, que é gratuito, um quilo de alimento, para que você possa estar recebendo as bênçãos do Joseph Houser. Então é, sexta-feira, dia 9, às 15 horas, esteja lá, logo depois que você receber a cura prânica com o Marcio Tavares, entre 15 e 16, o Joseph começa a energia dele da irradiação da autocura. Nós temos também o grupo de meditação através da alimentação plena, Mindful Eating, para você aprender a comer com consciência, né? Com uma nutricionista que está com a gente lá e nós teremos essa irradiação da força maior, da chama, da luz, do amor, da paz e da irradiação que traz o bálsamo para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua verdade, para a sua energia maior de vida. Então essa é a sexta-feira, dia 9, é Monique Seinfeld que faz esse trabalho de nutrição. Esqueci de falar o nome dela, desculpa. Aí nós teremos, no sábado, no dia 10, nós teremos várias atividades ali para você, peraí que eu vou aqui, não tenho tudo de cor, energização logo cedo, depois tem autotransformação à luz da cabala com a nossa querida Jane Ribeiro, em seguida ela vai fazer uma celebração reverência na Nossa Senhora de Lourdes, depois tem uma vivência do livro de ouro do Mestre Saint-Germain aplicado no dia a dia com a Débora Guimarães, tudo isso é entrada franca, é um quilo de alimento, tem benzimento para crianças todo sábado às 10 da manhã e toda uma da tarde para adultos. É um quilo de alimento também com a Celia Álvares. Teremos ainda um grupo de estudos e uma aula de meditação conduzida com o Paulo César, tem uma inscrição de 60 reais e tem o imperdível Ritual do Amor na parte da tarde às 15 horas com a Eliana Lara. O Ritual do Amor, você leva lá uma rosa vermelha e 25 reais e participa. E tem todos os nossos profissionais lá prontos para te atender. E sábado que vem é sábado de carnaval, mas a PAC está aberta. O Joseph Hoser vai estar ministrando um curso de quatro dias, um curso profissionalizante de 10 a 14, de 10 a 13 de fevereiro de 2018, com todas as técnicas que existem na cirurgia mediúnica, na magia branca, do budismo, da força de todo o sincretismo espiritualista, na força de todas as filosofias. Mas, realmente, se você sentir o chamado, ele é uma pessoa muito especial. Nós somos suspeitos, né, Buena? Porque a gente gosta muito dele, conhecemos o Joseph há muitos anos, mas ele tem muita cultura, muito conhecimento e explica de uma forma, assim, muito simples. Então, participe com a gente, que vai ser ótimo. Eu gostaria de pedir uma palinha a respeito do Joseph. Vocês sabem a minha admiração por ele. Eu ainda vou falar mais... Desde o tempo da Atlântida, né, Buena? Desde o tempo da Atlântida. Atlântida, mas vocês sabem como eu me sinto cada vez que ele vem pra cá, para o Brasil. Eu ainda vou falar mais a respeito dele nos próximos programas que há de vir. Mas eu quero deixar bem claro que o Joseph, ele é um engenheiro e ele mora na Holanda, embora seja americano. E o trabalho espiritual dele, que ele tira as férias uma vez por ano, ele vem fazer aqui no Brasil. Ele poderia fazer esse trabalho espiritual em qualquer lugar, em qualquer país do planeta, mas ele escolhe o Brasil para vir fazer esse trabalho. Então, você, que pode receber esse chamado, porque tem trabalho, energia de cura e quer aprender essas técnicas, elas são completamente aplicáveis no nosso dia a dia e podem ser usadas em qualquer trabalho espiritual, seja terapêutico ou não, porque às vezes as pessoas pensam que esse curso é apenas para aquelas pessoas que trabalham com a terapia, que fazem cirurgias mediúnicas ou que trabalham em centros espirituais. Mas isso são técnicas que você pode usar com a sua família, com os seus amigos e até mesmo em você. Então, se você recebe esse chamado e quer aprender essas técnicas, esse é o workshop para você assistir, para você fazer, para você receber o seu certificado e para você estar na frente de alguém que recebeu essas técnicas também de um outro ser iluminado. Que era Joseph Martínez, que quando passou para outro plano, deixou o Joseph Rose como sendo o representante de todo aquele trabalho que foi desenvolvido na América e que era conhecido no mundo inteiro. Porque o Joseph Rose, ele tem esse espírito, essa benevolência, esse amor que todos nós procuramos no nosso semelhante. Por isso essas técnicas, por isso ele ficou com essa representação mediúnica de Joseph Martínez no planeta. E se você quer ter esse contato com o ser iluminado, essa é a sua oportunidade. Venha conhecê-lo. Pois é. Eu quero dizer que o reverendo Joseph Martínez, que já está nos planos de luz, era um grande curador. O senhor filipino até me arrepia, me emociona, a quem eu sou muito grata. Morei um ano em São Francisco e trabalhei junto com ele no centro de cura, recebendo o mestre San Germain. Ele materializava a coroa de ouro na boca das pessoas, ele fazia cirurgias incríveis e realmente uma energia muito, muito especial. O Joseph Rose fazia parte do staff, primeiro ele frequentava com outras pessoas, depois ele foi chamado a começar a ministrar os cursos do reverendo Martínez. E para a gente que conhece há tanto tempo todo esse trabalho íntegro de harmonia e de luz, é muito bom saber que o Joseph Rose escolheu justamente a Pax para estar ministrando pela primeira vez no mundo esse curso completo que ele nunca fez em lugar nenhum com essas irradiações. Eu, minha vida toda, eu falo aquilo que eu vivo, eu não leio em lugar nenhum, nada para poder aprender. E realmente o reverendo Joseph Martínez é um exemplo, é um exemplo de entrega, de cura, de poder. O Joseph Rose, além de ter uma semelhança física muito grande com o reverendo que já está nos planos de luz, ele tem todo esse poder também da cirurgia, de magnetizar, de atrair. E um detalhe assim que me chamou sempre muita atenção é que o Joseph Rose, que vai estar com a gente agora na Pax, ele tem uma conexão muito profunda com a sintonia e o sincretismo do budismo, da iluminação e da força de Siddhartha Gautama, Lord Maitreya e todos os grandes seres. É muito difícil você encontrar uma pessoa como ele, que é da área científica, que tem essa grande mediunidade e que tem essa grande abertura para todas as frentes e todas as linhagens espirituais. Eu tenho meu trabalho espiritual, como vocês sabem, há 37 anos, analisando os mestres da afinidade branca, analiso também, recebo o Pena Branca, enfim, tenho evidência, etc. Mas eu nunca vi nada do budismo, eu não tenho nada, não consigo sentir absolutamente nada, porque o budismo é essa energia de iluminação. O primeiro ser humano que pisou na terra para atingir o poder da iluminação foi Siddhartha Gautama, e foi ali que começou toda a energia da iluminação da nossa humanidade. Então, é uma oportunidade de você estar lá na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, é gratuito, você leva um quilo de alimento, vale a pena. Ele vai estar fazendo uma meditação com todas as linhagens que ele recebe para que as pessoas presentes se beneficiem. Não precisa, as pessoas que não quiserem fazer atendimento, pago o curso, têm a mesma chance de estar na presença dele e receber essas bênçãos de todos os seres de luz. Então, estejam a passo com a gente, é sexta-feira antes do sábado de carnaval, estaremos lá esperando vocês desde as 10 da manhã até as 5 da tarde, são atividades gratuitas de hora em hora, só leva um quilo de alimento e passa o dia com a gente se você quiser. Entra no site para pegar direitinho as informações, o endereço, etc. Mas não perca a presença física e maravilhosa do nosso querido Joseph Hoser. Eu quero aproveitar e honrar e agradecer o Joseph Martínez que está nos planos de luz e que Deus continue sempre iluminando a sua jornada espiritual. Gratidão eterna. Eu não vou falar nada do Joseph Martínez porque aqueles que acompanham a nossa vida espiritual e as nossas conferências internacionais, aqueles que participaram, conheceram o Joseph Martínez. Em 1991 ele veio para o Brasil. Porque nós trouxemos ele para o Brasil, ele fez alguns painéis aqui na nossa conferência internacional e depois acabou ficando na casa para mais alguns dias, onde acabou também celebrando o seu casamento com uma grande amiga nossa, do qual, desse fruto e desse amor, nasceu um grande menino, um filho que está agora nas Filipinas, junto com os parentes de Joseph, aplicando e aprendendo tudo aquilo que o seu pai foi e nos ensinou. Bom, Carmen, pelo jeito as coisas também vão aqui. E emocionalmente com o momento, porque para mim é uma grande... Todos nós. É uma grande bênção ter o Joseph Roser com a gente de novo no Brasil, porque, enfim, para mim é um revival moment muito forte da minha vida espiritual. Então, desculpa a emoção, mas a gente está ao vivo e é assim mesmo. Eu quero também agradecer aqui a audiência dos nossos internautas da Rádio Mundial, Carmen, que hoje estão nos assistindo ao vivo. Claro, pelo Face da Rádio Mundial. Quero agradecer, quero agradecer a Samira por essa condição que nos dá hoje, sempre muito graciosa, muito inteligente, muito carinhosa com todos nós aqui da Rádio Mundial. Quero mandar um abraço e um beijo para a Samira. Muito obrigado, Samira. E eu quero agradecer a Rádio Mundial no próximo dia 14. Nós celebramos três anos que nós retornamos aqui na Rádio Mundial, a convite da Miriam Morato, da Dona Lucie Rothschild de Abreu. Então, gratidão a vocês, aos comunicadores, aos operadores de som. O Tomás está com a gente há tanto tempo, não é, Tomás? É. Nós ficamos 12 anos na rádio, ficamos longe de 4 anos e agora retornamos nos últimos três. E nós queremos deixar claro que nós vestimos a camisa da Rádio Mundial. Sempre. Sempre. Que qualquer evento, qualquer programação que a Rádio Mundial nos oferece ou nos coloca. Estamos juntos. Nós estamos aqui. Com certeza. Nós viemos para aquele café da manhã. Foi, que foi lindo. Estivemos o ano passado aqui na abertura do ano astrológico. Foi, foi muito especial. E sempre que a Rádio Mundial precisar de nós, nós estaremos aqui à posta. Estamos presentes, à disposição, sempre. Gratidão. Bom, então nós nos aproximamos agora do final do programa. E hoje eu gostaria de fazer um apelo, então, já que nós estamos na semana do carnaval, eu vou pedir a presença da Chama Violeta. Bem amada e toda poderosa presença, eu sou em mim e em todos nós, flamejai intensamente a vossa Chama Violeta. A puríssima força do amor divino, através dos nossos corpos, mental, emocional, etérico, físico e da nossa aura, de nossos chakras, e dissolvei toda a causa, efeito e recordação dos nossos conceitos humanos, imaginações, desejos e sentimentos. Tanto em nosso ser, como no mundo em que vivemos. Dissolvei todo o erro, pela qual o nosso ser externo é responsável, e substituí-o de tudo pela substância do divino amor, da luz, da pureza e da perfeição. Seja feita, então, a vossa vontade. Amados filhos, na energia que reconhece o propósito divino, reencontrareis a luz do perdão, e na força que potencializa a misericórdia, acendereis as irradiações que ancoram a energia maior do amor incondicional. É chegado o momento da humanidade renascer e reconhecer as grandes possibilidades vindouras através da fé. Assim, reestruturareis vossas novas escolhas e manifestareis uma nova vida, através da clareza e pureza mental, através de vossas novas diretrizes nas irradiações do poder ilimitado, para que possais continuar desprofessando o vosso livre-arbítrio através da determinação do caminho único da transmutação. A luz e a chama violeta têm a oportunidade de abrir todos os portais e todas as grandes oportunidades, para que todos os seres da luz possam cada vez mais caminhar concisos nas energias da entrega à vida, e na consciência de que sois semideuses em ação, e na força que vivifica vossos corpos sutis e vossos corpos biológicos, que possais reintegrar, através do alento da vossa alma, toda a irradiação que traz o discernimento no reconhecimento único que é a energia do chamado maior na vossa bem amada Mãe Terra. É momento de unir vossos esforços através da fé e, na força do vosso livre-arbítrio, abraçar as grandes oportunidades através da luz do amor incondicional, para que todos os seres sustentem, através da própria vida, a energia que é a determinação do caminho, o propósito que alimenta e alicerça todos os reinos encarnados a ouvirem o poder maior da própria paz, reconhecendo as energias do vosso Santo Sacrário, o cedereis que é momento do retorno, e na luz do retorno manifestareis as forças da vossa verdadeira fé. Amados filhos, que possais, na vossa própria energia, reorientar-lhe vossas sintonias e vossas novas escolhas, protagonizando, através do vosso silêncio mental, o encontro sublime e sagrado com a vossa força da consciência. Ali reconhecereis o vosso poder, a energia do vosso próprio propósito crítico na luz da presença e o som. A presença e o som é a partícula viva de Deus em vós, e radiação que, neste momento, conclama as irradiações adormecidas que redespertam ao novo ciclo, para que todos os seres estejam diante do poder e manifestem, através das irradiações maiores da fé, a energia maior que reconhece o propósito divino através do amor incondicional. Que na chama do servir, possais reorientar vossos novos ciclos. Que nas energias do amor incondicional, possais professar o vosso livre-arbítrio. Que na energia da consciência, possais continuar desredimensionando o poder maior do vosso propósito. E ali reencontrareis a força que alicerça o poder da vossa unidade, através da pureza da vossa própria alma, na luz do amor incondicional. Visualizeis a vossa frente e o planeta na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, a velha da transmutação e branco da paz, para que todos os seres retornem e no sagrado manifestem a purificação. Escolham novas diretrizes e sejam a expressão viva do livre-arbítrio. Unifiquem-se com as irradiações de fé e determinem um novo alvorecer. Para que todos os seres se reorientem, para que todos busquem o vislumbre da consciência e manifestem a personificação da perfeição e do equilíbrio individual e planetário. Visualizeis todos os dirigentes complementares e deles transpassados no poder da chama violeta e todas as irradiações dos países de conflito em guerra transpassados no poder da chama violeta, para que todos possam ecoar a irradiação maior do amor e do propósito crítico da verdadeira perfeição. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no planeta de todos os seres, se atinham os vossos chakras e as mãos, para que possais abençoar e curar e ser o propósito crítico através da evolução. Que possais colocar a vossa mão dentro dos vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder bem de todos os seres, se atinham os vossos chakras e chamatrina. Na prensa do Pai, Filho e Espírito Santo em vós, para que no poder daquilo que sois possais reacender o potencial da alquimia e ali reconhecereis todo o poder do livre-arbítrio que se reescreve um novo tempo, o direcionamento maior desta nova sintonia de Satya Yuga, a era da luz que renasce em cada coração adormecido que redisperta para a força do fortalecimento do amor incondicional. Retiramos neste momento membros da grande festa universal, derramando todos os vossos pensos e pazes da amor e harmonia, para que naquilo que sois possais reconhecer o propósito divino da fé. Amor e luz, eu sou o San Germain. Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno